O lugar, ureia nos pastos compensa. Todas as vezes que você faz uma adubação nitrogenada, produz mais capim e um capim mais caro. E o grande ponto para entender se vale a pena ou não é, tem boca para comer o capim excedente produzido? Porque o grande problema é que muito produtor ouve por aí que ele tem que melhorar a pastagem dele, que o pasto é o alimento mais barato e ele faz o quê? Ele faz uma adubação nitrogenada sem nenhum planejamento. Sem nenhum fundamento. Ele simplesmente diz, hoje eu vou adubar meus pastos com ureia. E o que acontece é que ele produz um excedente de capim e muitas vezes não tem gado suficiente para colher. Esse dinheiro é enterrado. Ele simplesmente joga o dinheiro fora, produz mais capim, não tem gado para transformar isso em carne, que é o que de fato vai retornar com esse investimento para o bolso. Então avalie se existe a necessidade e faça um planejamento.